Volta Miss Mundo Brasil 2014, em instantes saberemos quem são as rainhas regionais e também a Miss Mundo Brasil que estará no dia 14 de dezembro em Londres, representando o nosso país no maior concurso de beleza do planeta, o Miss Mundo. Mas em abril de 2013, Sainte-Claire France era eleita a mulher mais bela do país. Depois de um ano incrível e uma passagem brilhante pelo Miss Mundo, chegando ao top 5 e conquistando o título de Miss Mundo Américas, chegou a hora de dizer adeus. Senhoras e senhores, vamos receber com todo carinho, com muitos aplausos, a Miss Mundo Brasil e Miss Mundo Américas 2013 para o seu desfile de despedida, Sainte-Claire France. A Miss Mundo Américas A Miss Mundo Américas Vem aqui, Sancler. Quero que faça na cabeça num momento como esse, esse momento de despedida, mas o sentimento de missão cumprida, não é? Boa noite, Cris, boa noite a todos os presentes, boa noite ao pessoal de casa. É isso, Cris, vem à cabeça tudo o que passou durante esse último ano, foram experiências maravilhosas, foram ótimos momentos que vão estar guardados para sempre no meu coração, mas é esse sentimento de dever cumprido, coração tranquilo. Eu tive a oportunidade de representar o Brasil lá fora, de levar o país que eu amo para todo mundo e, como eu sempre falo, tudo na vida são ciclos e esse ciclo se encerra com muita alegria. Continuo com o título de Rainha das Américas e quero poder passar esse para a próxima brasileira. As meninas aqui estão lindas e eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima representante. Mas é isso, agora é hora de uma próxima menina, mulher, viver esse sonho que eu tive a chance de viver. muito obrigada a todos, a todas as pessoas que me apoiaram desde o começo, desde que eu era candidata da Ilha dos Lobos, a você, Cris, que também foi uma pessoa importante, trabalhei com a Cris e todas as pessoas que trabalharam comigo, os meus familiares, amigos e a todas as pessoas que, muitas que eu nem conheço pessoalmente e que me apoiaram sempre e me acompanharam e continuam me acompanhando. um beijo no coração de todos, vocês são todos inesquecíveis, obrigada. E nós temos sempre muito orgulho da maneira como tu representou o nosso país, como tu foste a Miss Mundo Brasil durante cada dia desse teu reinado maravilhoso. Muito obrigada, Cris, eu que me orgulho de representar o Brasil. e é essa alegria de ser uma Miss, representar as pessoas e, de alguma forma, trazer um pouquinho de alegria para o nosso Brasil. É isso. Desfila mais um pouquinho, Sanclaire, para o teu público, Sanclaire Frantz, Miss Mundo Brasil e Miss Américas 2013, que em instantes estará passando a sua faixa. Obrigada. 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 Obrigada.